Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu mais um pouquinho aqui, ó. Vim trazer, deixar uma mostrinha pra vocês dessa belezinha aqui, olha. Olha só, olha que maravilhas de barradinho, ó. Parece uma renda glipi. Olha só, acho que é assim que fala. Olha só que coisa mais linda. Facinho de fazer, uma delícia de fazer. Vocês vão amar. Olha, pode fazer na linha grossa, na linha fina, na linha que vocês quiserem. Olha só que delicadeza, muito lindo. Antes de chegar aqui, ó, eu fiz uns testes, ó, na linha fina aqui, ó, no branco aqui. Olha, eu vou fazendo uns pedacinhos, pra depois eu trazer aqui certinho pra vocês. Olha, eu fiz na linha grossa, olha só. Olha, dá pra fazer em qualquer linha, ó. Trouxe aqui pra vocês, olha. Dá pra fazer em qualquer linha. Essa linha aqui é bem grossinha, é quase um barbantinho, olha. Mas, a delicadeza fica na linha fina, ainda fico com a linha fina. A linha grossa gosta de tirar a amostra, e a linha fina gosta de fazer o barrado. Olha que coisa mais linda, ó. Então, venha comigo pra fazer ali o barradinho. É bem gostosinho de fazer, e fica lindo, olha, é bem de pertinho pra vocês verem, olha. Certo? Então, vamos ali fazer. Ah, antes de começar, deixa o joinha de vocês aí, tá bom? Pode compartilhar aí, pra mais pessoas fazerem. Deus abençoe as nossas mãos, e vamos ali começar o nosso barradinho. Olha só, eu vou deixar uma amostrinha aqui, eu já ia começar a fazer, mas resolvi deixar aqui pra vocês fazerem também. Vou fazer só uma amostrinha aqui pra vocês, ó. O caseado que eu vou trabalhar aqui, ó, vai ser assim, ó. De duas correntinhas e esse... E essa basezinha aqui, ó, do caseado. Olha, duas correntinhas e esse ponto alongado aqui, do caseado. Vai ser bem simplesinha assim, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, esse motivo vai ser múltiplo de seis e mais um. Como eu vou fazer só três motivosinho aqui, ó, eu já fiz as minhas marquinhas aqui, ó. Eu vou fazer aqui, dezenove, dezenove caseado, porque eu vou fazer só uma amostra, tá bom? Então, mas eu vim explicar, ó, que é duas correntinhas e esse pontinho alongado aqui, ó. Duas correntinhas e esse pontinho alongado, tá bom? Olha só, fiz os meus caseadinhos aqui, ó, simples. Aí, aqui, chegando aqui, ó, como eu vou fazer só uma amostra, eu vou cortar aqui, ó. Eu vou cortar. E eu vou começar daqui, ó, eu começo aqui. Sempre amarro o meu fio aqui, ó, na minha agulha. Aí, eu venho aqui, ó. Vou introduzir aqui e vou fechar aqui o pontinho. Fechei. Aqui, ó, pra eu começar, eu vou ficar com quatro pontos altos. Então, ó, vou fazer três correntinhas pra já ser um ponto alto. Vou colocar mais dois aqui dentro, ó. Um. Dois. E mais um ponto alto aqui, ó, nessa base. Então, assim, fiquei com quatro pontos altos aqui, ó, na beirada. Quatro pontos altos. Agora, eu já vou começar a fazer o meu trabalhinho aqui, ó. Quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, já vamos começar o trabalho. O meu trabalho vai sair de duas laçadas. É ponto alto duplo com os motivos que vai ser, ó. Dou duas laçadas na minha agulha, ó. Pulo um caseadinho e dois. No terceiro caseadinho, vou começar a fazer o trabalhinho, ó. Aí, eu faço aqui, ó, o meu ponto alto duplo. Tiro uma vez, duas vezes e três vezes. Ficando assim, ó, deitadinho. Agora, aqui, ó, eu dou uma correntinha só. Dou, pego o meu, a meu fiozinha ali, ó. Dou uma laçada. Venho aqui por baixo, olha. Eu vou explicar bem direitinho essa parte aqui, ó. Que vocês já vão pegar direitinho. Então, pego, pego a minha linha ali, ó. Uma laçada. Venho aqui por baixo, olha. Pego o meu fio lá, outra laçada. Levanto ele aqui e não tiro. Dou outra laçada, ó. Por quatro vezes. Dou outra laçada, olha. E volto lá. Pego o meu fio de novo, levanto. Dou outra laçada. Venho aqui por baixo. Pego o meu fio lá, levanto. Dou outra laçada. Pego o meu fio lá, ó. E levanto. Aí, inteirou quatro vezes. Aí, eu vou lá, pego a minha linha e passo todinho ele aqui. Passei todinho, olha lá. Vou lá, pego mais uma vez o fio pra eu fazer acabamento ali. Fiz acabamento, ele ficou assim. Agora, é por cinco vezes que a gente vamos fazer isso, ó. Duas laçadas na agulha, no mesmo lugar. Pra fazer uma penquinha, tá? Uma penquinha de um... Eu falo uns botãozinhos. Olha, de novo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Ficando assim. Ó, dou uma correntinha. Pego a minha laçada, passo aqui por dentro, ó, do meu ponto alto duplo. Pego uma vez. Ó, pego a laçada de novo. Duas vezes. Pego a laçada. Três vezes. Pego a laçada lá de novo. Passo por aqui. Quatro vezes. Quatro vezes. Se vocês quiserem até fazer com cinco potes, quer ver, ó. Dou mais uma laçada, vou fazer com cinco. Ele fica um pouquinho maiorzinho, fica mais bonito ainda. Agora, eu vou lá, pego a minha linha e passo de uma vez. Passei de uma vez, vou lá, pego de novo. Pra mim, matar aqui. Formatar, fazer o acabamento dele ali. E assim, ele vai ficando. Então, eu vou fazer trabalhinho aqui, ó, cinco vezes, tá? Duas laçadas na agulha. Agora, eu vou um pouquinho mais rápido, porque eu já expliquei. Tiro duas, três vezes da minha agulha, né? Da meu fio aqui. Laçada dupla. Dou uma correntinha. Pego o meu fio ali. Passo aqui por baixo, ó. Uma vez. Vou lá. Duas vezes. Vou lá. Três vezes. Vou lá de novo. Quatro vezes. Vou fazer com cinco vezes aqui. Aí, pego o meu fiozinho lá. Passo todinho ele. Ele é muito facinho de passar. Passa, porque é uma belezinha. Vou lá, pego o meu fio de novo e prendo ele aqui. Já tô com três pontos altos duplos e três bloquinhos desse daqui, ó. Três bolinhas dessa daqui, ó. Mais uma vez, ó. No mesmo lugar. Ponto alto duplo. Uma laçada. Eu dou uma deitadinha assim, que fica mais fácil pra gente fazer, ó. Dou uma laçada e vai por uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. E cinco vezes. Vou lá, pego o meu fio, passo todo de uma vez. Passei de uma vez, ó. Vou lá, pego de novo só pra fazer acabamento. Estou já com quatro bloquinhos aqui. Assim, dou a minha duas laçadas de novo na agulha, mais uma vez, ó. Tiro três vezes. Uma correntinha. Dou a minha laçada e volto de novo trabalhar nele, ó. Uma vez. Duas vezes. Três. Quatro. E cinco. Aí, passo o meu fio todo de uma vez e faço o acabamento. Pego de novo, faço o acabamento. Então, olha, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco trabalhinho desse. Fizemos já o nosso cinco trabalhinho. Vou dar a minha laçada, olha. Eu vou pular aqui, ó. Um. Dois caseadinhos. Nesse terceiro caseado aqui, ó. Agora, aqui pra frente, eu vou fazer o pontinho V. Ó. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto no mesmo lugar. Só que na beirada aqui, o apoio é assim, ó. Aqui embaixo, o apoio vai ser de quatro pontos altos, tá bom? Agora, aqui pra frente, vai ser Vzinho. E lá no final, aqui no final, vai ser assim, ó, também. Quatro pontos altos, tá bom? Deixa eu puxar meu fio aqui. Fiz o pontinho Vzinho aqui, olha. De novo, ó. Duas laçadas na agulha e vamos voltar a fazer esse trabalhinho aqui na frente. Ó. Duas laçadas na agulha, eu vou pular. Um, dois, espacinho desse daqui, que é do caseado. No terceiro espacinho aqui, ó, do caseado, vou fazer o trabalho aqui de novo. Eu vou fazer o meu ponto alto duplo, ó. Representa que vai ficar cambucadinho assim, mas não vai não, tá? Olha, fiz meu ponto alto duplo. Uma correntinha, dou a minha laçada e volto a trabalhar aqui, ó. Por cinco vezes, eu vou fazer assim, ó. Uma vez, ó. Pego o fio lá. Duas vezes, pego o fiozinho. Três vezes, pego o meu fiozinho. Quatro vezes, pego o meu fiozinho. Cinco vezes. Agora, eu vou lá, pego o meu fio e passo tudo de uma vez. Passei de uma vez, vou lá de novo e puxo assim pra fazer acabamento. Pra ele ficar lá certinho. De novo, por cinco vezes, eu vou fazer isso, ó. Um ponto alto duplo. Uma correntinha. Dou a laçada e volto aqui fazer. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Assim, espero poder ter ajudado vocês. Que vocês entenderam como é que vai fazer essa basezinha aqui. Então, eu vou fazer a minha basezinha aqui, ó. Por uma vez aqui, ó. Já fiz uma vez. Vou fazer duas vezes. E vou fazer mais ele aqui na frente, ó. Vou fazer três vezes. Então, eu vou fazer aqui. Eu acho que você já entendeu como faz essa basezinha aqui. Eu vou fazer ela aqui do mesmo jeitinho. E já volto mostrando pra vocês. Quando eu tiver chegando aqui, ó. Tá bom? Tomara que vocês entenderem. Deixa eu fazer mais um aqui, que eu acho que vocês vão entender. Duas laçadas na agulha. Tiro nosso ponto alto duplo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Dá uma correntinha. Uma laçada. E vem aqui, ó. No ponto. No nosso ponto alto duplo. Vai uma vez, sem tirar da agulha. Duas. Três. Quatro. E cinco. Aí, a gente pega lá o fio. Passa aqui de uma vez. E vai lá e remata ele. Então, já trabalhei três basezinhas aqui. E eu vou trabalhar aí cinco. Tá bom? Pronto. Olha. Já fiz as minhas basezinhas. Eu fiz uma, duas e três basezinhas. Agora, estou chegando aqui no finalzinho aqui, ó. Já vou dar a minha laçada. Vou pular duas bases. E aqui, ó. No final, como eu disse, eu vou ficar com quatro pontos altos. Certo? Certo? Olha aí. Bem rapidinho de fazer. Bem fácil de fazer. Bem gostosinho de fazer ele aqui. Agora, vou virar o trabalho. Virei o trabalho, né? Como eu disse que eu vou fazer só esse pedacinho aqui. Vou levantar aqui, ó. Três correntinhas. Fazer um ponto alto. Aqui mesmo, ó. Vou fazer uma correntinha de separação. E vou fazer aqui de novo, ó. Mais dois pontinhos altos aqui. Ó. Um. E dois pontos altos. Deixei uma correntinha de separação ali, ó. Pra depois a gente trabalhar ali nessa pecinha aqui, tá? Então, agora aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha. As correntinhas ficam por conta de cada um que for fazer. Se cinco correntinhas for muito, diminui. Se for um pouco, vocês aumentam, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó. Com cinco correntinhas. Fiz cinco correntinhas. Eu vou pular um, uma bolinha dessa daqui. E outra bolinha dessa daqui, ó. Aqui, olha. Eu vou fazer ponto baixo. Aqui eu vou fazer, ó. Uma, duas, três correntinhas, ó. Vou pular essa basezinha aqui, ó. Aqui eu já vou fazer ponto baixo. Olha. Só pra ficar assim mesmo. Agora, eu vou fazer aqui cinco correntinhas de novo, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Fiz as cinco correntinhas. Eu vou dar a minha laçada. Vou vir dentro dessa basezinha aqui, o do Vzinho. E vou fazer outro Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas. E um ponto alto aqui dentro. Somente isso, tá bom? Voltando aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois motivinhos desse daqui. Faço ponto baixo aqui, ó. Entre as pecinhas aqui, ó. Um, duas, três correntinhas. Deixo uma basezinha aqui. E faço ponto baixo aqui. Só pra ficar assim mesmo. Um, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Já dou a minha laçada. Olha, deixo essa basezinha aqui. Tô a minha laçada. Venho no Vzinho. E vou fazer o meu ponto alto aqui. Duas correntinhas. O meu ponto alto duplo, né? Ai, perdão. O Vzinho aqui, desculpa. Meu ponto Vzinho. Desculpa, tá bom? Agora, volto aqui de novo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Deixo duas basezinhas dessa daqui. Aqui eu faço ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Deixo uma basezinha. Aqui, ó. Eu venho entre uma aqui e outra. Eu faço, olha aí, o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Já estou chegando aqui no final. Vou fazer aqui, dois pontos altos. Uma correntinha de separação. E mais os outros dois pontos altos aqui. Que nós temos quatro pontos altos aqui, né? Certo? Foi fácil de fazer, né? A carreirinha voltando, bem simplesinha, ó. Facinho de fazer. Bem simples, né? Agora, eu vou virar meu trabalho de novo. Agora, eu vim trabalhando no lado avesso. Agora, eu vou voltar no lado direito. Assim, ó. Virei só o trabalho aqui. Pronto, ó. Virei o trabalho aqui. Agora, aqui, ó. Aqui na beirada, a gente vamos fazer metade do trabalhinho. Desse trabalhinho, a gente vai fazer a metadezinha aqui. Então, vou levantar aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Essa daqui, essas correntinhas, vai ser o nosso ponto alto de base aqui. Vai ficar só com ele, tá? Agora, aqui, ó. Vou fazer, ó. Duas laçadas. E é onde a gente deixamos aqui, ó. Só com uma correntinha. Então, vamos fazer três vezes esse trabalhinho aqui dentro, ó. Olha, eu dei duas, duas laçadas na minha agulha. Eu vou vir aqui, ó. Nessa basezinha. Vou fazer meu ponto alto duplo. E nesse ponto alto duplo, aí, onde a gente vamos fazer a nossa basezinha ali. Dou uma correntinha aqui, ó. E vou, ó. Pego meu fio. E venho aqui, ó. Nesse ponto alto duplo, vou fazer a mesma coisa. Uma vez. Pego lá de novo. Duas vezes. Três. Quatro. E cinco. Pego meu fio lá, passo de uma vez. Pego meu fio de novo, pra travar o nosso trabalhinho. Duas laçadas na agulha. Venho aqui de novo, ó. Tiro uma vez, duas vezes e três vezes. Uma correntinha. E dou a minha laçada e volto de novo aqui no meu ponto alto, ó. Uma vez. Duas. Três. Quatro. E cinco. Tiro o fio todo de uma vez. Remata ele ali. Já ficamos com dois pontinhos aqui, com essas pipoquinhas. Vou fazer de novo, ó. Duas laçadas na minha agulha, eu vou fazer de novo. Pronto. Ponto alto duplo, uma correntinha, e venho aqui de novo, ó. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. E cinco vezes. Puxo meu, vou lá, passo meu fio, ó. Passa bem escorregando, tá? Ele é muito fácil de passar. Aí, eu vou lá, pego meu fio de novo, e prendo ali. Pra fazer o acabamento assim, ó. Prender. Aí, eu já dou a minha laçada, ó. Aqui mesmo, ó. Ficando assim. Já dou a minha laçada, ó. Aqui, onde a gente deixamos essas três correntinhas, vamos fazer o nosso pontinho V. Esse pontinho V aqui, eu vamos fazer ele aqui agora, ó. Só dou a minha laçada normal, assim, ó. E venho aqui, ó, nessa correntinha. E vou fazer aqui, um ponto alto, duas correntinhas, dou a laçada, um ponto alto, de novo. Certo? Ó, ele vai ficar assim. É pra ficar ele meio deitadinho aqui mesmo, tá? Pra ficar assim mesmo. Fiz o meu ponto V, agora, eu já pego, ó, dou duas laçadas na minha agulha, e já vou no Vzinho lá da frente, ó. Fazer esses trabalhinhos aqui, ó. Fazer essa basezinha do trabalho, ó. Duas laçadas na agulha, vou lá dentro do Vzinho, e vou fazer, ó, meu ponto alto duplo. E depois, vamos fazer o trabalhinho, ó. Uma correntinha, dou a laçada, venho aqui, ó. Pego uma vez, duas vezes, três vezes, quatro e cinco vezes. Não escapa da agulha, não, tá? Não precisa se preocupar, não, que não escapa. Pego meu fio lá, e passo todo de uma vez. Passado de uma vez, pego lá, e prendo aqui. Duas laçadas na agulha, e assim, eu vou fazer as cinco basezinhas aqui dentro, ó. Do mesmo jeito que nós fizemos as cinco basezinhas aqui, vamos fazer as nossas cinco basezinhas aqui, tá? Com esse trabalhinho aqui. Ó, dou uma laçada uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco. Puxo o fiozinho, passando o fiozinho todo, e vem e prende. Duas laçadas, e assim a gente vamos fazendo. Muito gostosinho de fazer. Eu falei que não sai da agulha, mas se sair da agulha, é só voltar e fazer de novo, tá bom? Um, três, quatro, e cinco. Passa o fiozinho, prende ali, já vai fazer de novo. É muito gostosinho de se fazer. No começo, representa que não é, mas é facinho de fazer e gostosinho de fazer. E ele fica uma rendinha, ó, com essas bolinhas aqui, ó. Com essas, ah, eu acho, sei lá, os botãozinhos ficam. De novo, uma vez, duas vezes, três, quatro, e cinco. Faço o fiozinho, prende ali. Ó, estou com quatro, com quatro pontos altos duplos, com quatro basezinhas. Vou fazer mais um. Dou uma viradinha assim, pra ficar melhor pra trabalhar. Uma vez, duas, três, quatro, e cinco. Tiro de uma vez, faz o acabamento. Fiz o acabamento aqui. Deixa eu puxar minha linha aqui, tá enrolando. Já dá a laçada da gente, vamos ali, ó. Na frente, temos a nossa, ó, nossas correntinhas ali em cima. Então, venho ali e faço o pontinho V. Um ponto alto com duas correntinhas de separação. Viu só? Muito fácil de fazer, né? Muito fácil e simples de se fazer, olha só. Então, vou fazer aqui, ó, mais essa basezinha aqui. Quando chegar aqui pra eu fazer essa metade aqui, eu volto com vocês. Eu só vou fazer essa basezinha aqui somente, tá bom? Pronto, olha, já fiz a basezinha aqui, já fiz aqui, ó. Agora, chegando aqui no final, já fiz o meu Vzinho aqui, eu já vou dar duas laçadas na minha agulha. Lembrando que nós deixamos, ó, dois pontos altos, uma correntinha aqui de separação. Então, lá eu já vou fazer, ó, o meu ponto alto duplo. E aqui mesmo eu já vou fazer, olha, o trabalhinho aqui, ó. Uma vez, duas, três, quatro e cinco. Lá pego minha linha e passo tudo de uma vez. E faço acabamento, puxando de novo. Duas laçadas na minha agulha. Mais uma vez, ponto alto duplo. Uma correntinha e venho aqui, ó, fazendo um pontinho. Pego de novo. Dois, três. Deixa eu voltar aqui que eu me atrapalhei. O ponto alto duplo, dou a minha correntinha, venho aqui, ó, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e cinco vezes. Passo meu fiozinho todo de uma vez e faço acabamento. Mais uma vez. São três pontos altos duplos, né? Uma correntinha e venho aqui, ó. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e cinco vezes. Puxo meu fio, passo de uma vez e termino, opa, e termino. Terminei. Agora aqui eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. No último ponto alto aqui, pra ficar de base aqui, ó. Ó, dou a minha laçada e venho no último pontinho aqui, ó. E vou fazer o meu ponto alto aqui. Ficando assim. Tomara que você esteja entendendo, olha. Fica uma graça, ele fica. Se vocês quiserem parar por aqui, tudo bem. Agora, eu vou fazer mais uma carreirinha. Eu vou fazer mais uma basezinha dessa daqui, ó. Pra ficar bem bonitinho. E daí, eu vou fazer acabamento nessas basezinhas aqui também. Então, voltando aqui, ó. Eu vou virar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Eu vou virar. Olha. Vou virar ele aqui, ó. Aí, eu tenho três basezinhas aqui, né? Nessa primeira aqui, ó. Eu vou virar aqui. Nessa primeira, eu vou fazer, ó. Eu deixo uma basezinha. Um pontinho desse daqui. Vou falar que é um pontinho pipoca. Ao contrário. Vou deixar ele aqui. Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Só pra ficar com essa basezinha aqui, tá? Só pra ficar assim. Agora aqui, eu já vou fazer aqui, ó. Um, dois, três. Quatro, cinco correntinhas. Vou dar a minha laçada. E vou vir dentro do Vzinho aqui, ó. E vou fazer o meu ponto V. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Deixo as minhas duas basezinhas aqui, olha. Aqui eu faço ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Deixo uma basezinha. Aqui eu faço ponto baixo. Então, vou trabalhar essa... Essa carreirinha aqui, ó. Igualzinho foi trabalhado essa carreirinha aqui embaixo, olha só. Essa carreirinha aqui. Lembra que nós já trabalhamos ela aqui embaixo. Então, vou fazer ela aqui. Somente isso. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Dou a minha laçada. Vou ali no Vzinho. E faço o meu ponto Vzinho. Que é um ponto alto, duas correntinhas e ponto alto. Pronto, olha. Só fui fazendo essa basezinha dos correntinhos. Cheguei aqui, ó. Fiz o meu Vzinho aqui. Fiz as cinco correntinhas. E aqui no final, fiz quatro correntinhas aqui, tá? Pra ele não ficar passando fora aqui do meu trabalho. Aqui no começo, como era virando, por isso que eu fiz cinco, tá bom? Aqui eu só fiz quatro correntinhas só. E eu fiz ali, ó. Pontinho baixo ali, certo? Agora aqui, ó. Eu já vou virar o trabalho aqui. E eu já vou voltar. Fazendo o acabamento também. Eu vou deixar o meu trabalho só com três motivos. Com um, dois. E agora, o terceiro motivo aqui. Então, aqui, ó. Eu vou já fazer acabamento nessa basezinha aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Um pontinho alto. É três correntinhas pra fazer um pontinho alto. E vou fazer mais um pontinho alto aqui. Então, eu vou fazer só o acabamento, tá? Olha. Três correntinhas. Aqui mesmo, olha. Eu volto aqui, ó. E passo um pontinho assim, ó. Todo de uma vez. Pontinho baixíssimo. E faço aqui, mais dois pontinhos altos aqui, ó. Só pra ficar esse acabamentinho aqui na beirada, tá bom? Aí, o acabamento vocês façam do jeito que vocês quiserem. Agora aqui, eu já vou fazer, ó. Duas laçadas. E já vou vir fazer essa basezinha do trabalho. Já vou fazer ele aqui, ó. Vou fazer o meu ponto alto duplo. E vou fazer todinho o trabalhinho de novo, ó. Dou a minha correntinha e venho nele aqui. Eu vou abraçar por cinco vezes. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro. E cinco. Tirando tudo de uma vez. Vou ali e faço o acabamento assim. Então, assim nós vamos fazer essa basezinha aqui. Que eu já fiz tanto aí com vocês, né? Então, eu já vou fazer o acabamento. Vai ser desse jeito. Vou fazer essa basezinha aqui. E quando eu chegar aqui no vezinho, vai ser dois pontos altos. Quatro correntinhas. Três a quatro correntinhas pra fazer o picô. E mais dois pontos altos aqui. Certo? Ó, já tô explicando. E já tô falando. E já tô explicando, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. A minha basezinha. Depois, já volto aqui fazendo com vocês. Simples, simples. Essa basezinha aqui que eu vou estar fazendo aqui, tá bom? Pronto, olha aí. A basezinha já está pronta aqui, ó. Agora, eu já venho aqui e dou a minha laçada. É aqui o que vai fazer o acabamento. Não é aqui não, tá? Aqui, ó. Nessa basezinha vai fazer esse motivo aqui, tá bom? Olha, aqui em cima, ó. Da florzinha. Opa! Aqui em cima da florzinha. Que é onde nós deixamos essa correntinha aqui, ó. Aí, eu dou a minha laçada, ó. Eu dou a minha laçada e já venho aqui, ó. E vou fazer o meu ponto alto e dois pontos altos. Aí, eu vou fazer uma, duas, três. Pode ser quatro correntinhas pra ficar maiorzinho. Aí, volta aqui mesmo, ó. E faz assim, ó. O pontinho baixíssimo. Ou ponto baixo, tá? E venho aqui, ó. E faço aqui. Seu ponto alto de novo, duas vezes. Então, assim, só pra ficar com esse acabamentinho. Então, vai ficar assim, ó. E o acabamento aqui. Aqui, fiz aqui já. E já venho pra cá, ó. Duas laçadas. E já vou fazer esse trabalhinho ali de novo. O mesmo trabalhinho aqui. Vou fazer ele aqui de novo. Aqui, eu faço o acabamento aqui, ó. Em cima daqui, dessa base. E faço a outra, o outra basezinha aqui em cima de novo. Tá bom? Vou fazer aqui o meu acabamento e já mostro pra vocês. Vocês viram que vai ser bem simplesinho assim, tá bom? Pronto, olha só. Já fiz aí. Assim, eu terminei, olha. Só passei a mão aqui pra vocês verem, ó. Vai ficar certinho o trabalho de vocês aí. Agora, é só fazer o acabamentinho aqui, ó. Ou ponto baixinho. Ou ponto baixo. Ou ponto picô. Que faz, né? Três a quatro correntinhas. E faz o ponto baixo que vai fazendo os picôzinhos. Aí, vocês transformam em picôzinho desse lado. E desse lado aqui, ó. Ficando certinho o trabalho de vocês. Olha aí. Espero poder ter ajudado. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar desse tamanho aqui mesmo. Mas, vocês podem fazer o tamanho desejado de vocês. É só ir aumentando aí pra cima. E vai fazendo o trabalhinho de vocês. Se pegou esse pedacinho aqui, vocês conseguem fazer qualquer tamanho, tá bom? Então, olha. Espero poder ter ajudado vocês. E que Deus abençoe a todos. Olha só. Fica lindo, olha a basezinha. Parece uma rendinha, olha só. Fizer ela em branco, vai ficar mais parecendo uma rendinha ainda. Então, assim, espero poder ter ajudado vocês. Que Deus abençoe a todos. Abraços a todos.